Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo iremos falar sobre o recente anúncio da Venezuela que pretende criar um estado na região de Siquibo, território atual pertencente à Guiana, o que aumenta ainda mais as tensões com a Guiana-Brasil, entre outros países. E também, outra possibilidade, o Exército Brasileiro enviou uma comitiva para os Estados Unidos para comprar 20 helicópteros e também mísseis, com esses mísseis podendo ser os mísseis antitanque para serem enviados para a fronteira com a Venezuela. Assista esse vídeo até o final para você entender todos esses acontecimentos e como é de extrema importância o Brasil proteger as suas fronteiras e essa nova agressão da Venezuela contra a região de Siquibo. E se gostar desse vídeo, já peço que deixe o seu like, pois a cada curtida que você der nesse vídeo, fará com que o YouTube entregue esse vídeo a outros inscritos nesse momento e também ajudará de graça no crescimento do nosso canal e não custa nada. Então deixe o seu like aqui embaixo. E caso não for inscrito ainda, seja bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações e nos siga pelas outras redes sociais. Recentemente, a Assembleia Nacional da Venezuela decidiu criar um novo estado em Siquibo, um território pertencente à Guiana que vem de disputa há mais de 100 anos, com essa região sendo rica em petróleo, com cerca de 160 mil quilômetros quadrados e que abrange várias empresas norte-americanas. Essa questão tem gerado repercussões significativas na região e despertado preocupações sobre a estabilidade geopolítica na América do Sul. A medida, aprovada por unanimidade, ocorre em meio a um contexto de tensões crescentes entre os dois países vizinhos do Brasil e levanta questões sobre a segurança e a soberania daquela região. A região de Siquibo, que abrange uma área de 160 mil quilômetros quadrados de extensão, tem sido objeto de uma longa disputa entre a Venezuela e a Guiana. Apesar do julgamento pendente na Corte Internacional de Justiça, a Venezuela avançou com a criação do novo estado, denominado de Guiana e Siquiba, em uma tentativa de reafirmar a sua pretensão territorial naquela região. O que mostra que Nicolás Maduro realmente está totalmente motivado, que segundo ele, acredita que a população está ao seu lado para tomar a região desse equibo atual pertencente à Guiana e, é claro, peitar os Estados Unidos. Essa movimentação da Venezuela levanta preocupações sobre o futuro das relações diplomáticas na região e também a possibilidade do aumento das tensões entre países envolvidos. A Guiana, por sua vez, tem reafirmado sua soberania sobre esse equibo e destacado a sua determinação em defender suas fronteiras. Apesar do governo brasileiro ser alinhado com o ditador da Venezuela, o governo da Venezuela de Nicolás Maduro publicou nessa última terça-feira de 26 de março uma nota para reclamar o posicionamento do Brasil a respeito das eleições venezuelanas. Os venezuelanos afirmam que um pronunciamento oficial do Brasil, divulgado mais cedo nessa última terça-feira, é intervencionista, nebuloso, e parece ter sido ditado pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, apontou uma nota assinada pelo Ministério das Relações Exteriores da Venezuela. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil não irá comentar as críticas. O órgão havia afirmado que a Venezuela impediu a candidata de se inscrever nas eleições para presidente. As eleições da Venezuela ocorrem já no próximo mês de junho. E em meio a todas essas tensões, o Brasil tem desempenhado um papel crucial na segurança e na estabilidade na região. Uma matéria recém-publicada pela revista Veja, no mês de fevereiro, revelou uma comitiva do Exército Brasileiro que está em negociações com o Comando Logístico do Exército dos Estados Unidos para a compra de mísseis e equipamentos militares, o que inclui, é claro, a aquisição de pelo menos 20 helicópteros UH-60 Black Hawk modernos. Essa parceria estratégica entre o Brasil e os Estados Unidos visa fortalecer a capacidade defensiva do Brasil, especialmente em suas fronteiras. Os mísseis em questão podem ser incluir os mísseis anti-tanque Jevli, um míssel que foi comprado pelo Brasil em 2019 durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse míssel tem o potencial de reforçar a segurança na fronteira brasileira com a Venezuela em caso de uma possível agressão venezuelana contra a Guiana para tomar controle daquela região, mas tendo que passar, é claro, pelo território brasileiro. Além disso, a aquisição dos helicópteros UH-60 Black Hawk representa um passo significativo na modernização das Forças Armadas Brasileiras e no fortalecimento de sua capacidade na mobilidade e resposta rápida em situações de crise. Em um resumo, a criação de um novo Estado em esse equipe pela Venezuela, juntamente com a parceria estratégica entre Brasil e Estados Unidos, e também, reclara a Colômbia, destaca a importância da cooperação internacional na manutenção da segurança e estabilidade na região. Essas medidas visam garantir a defesa dos interesses nacionais e proteção de fronteiras contra possíveis ameaças externas. O Brasil comprou os mísseis anti-tanque, os Javelin, muito conhecidos através do conflito da Ucrânia, justamente para reforçar as suas defesas e também as suas capacidades anti-tanque, já que no período de 2019, o Exército Brasileiro ainda estava em fase de testes do seu mísseo anti-tanque MSS 1.2AC. Mas nesse momento, como a compra já foi quase que concluída, o Exército Brasileiro espera receber essas 220 unidades ainda nesse ano, o que aumentará as capacidades de dissuasão do Exército Brasileiro naquela região. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Já deixe os seus comentários aqui embaixo. E se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Caso não for inscrito, inscreva-se agora, ative o sino das notificações e deixe os seus comentários aqui embaixo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.